Bom dia, aqui é Remo Noronha com mais uma aula de Física e Matemática. Hoje até não, voltamos àquela nossa brincadeira de palavras, aí palavras que estranham a potência é vossa. E hoje eu esbarrei naquela velha pergunta, né? Por que junto ou separado? Por que separado pra pergunta, por que junto pra resposta? Em inglês é muito mais fácil, né? Você tem o Why pra pergunta, tem o Because pra resposta. E uma coisa curiosa, e uma das minhas músicas prediletas, poxa, top 5, fácil, se chama Because, que é dos Beatles, que diz mais ou menos assim. Because the world is round, it turns me on. Aí tem uma segunda voz belíssima, sabe? Eu vou ver se eu acho aí, e deixo o link pra vocês ouvirem essa música linda. E a particularidade é que eu vejo as pessoas traduzindo, botando assim, né? Por que o mundo é azul? Por que o vento é alto, né? Quando na verdade é uma resposta. Because é o porquê junto da resposta na língua inglesa. Então, é por que o mundo é azul, isso me faz chorar. Por que o vento está alto, faz a minha mente voar. Ou coisas desse tipo, né? Uma música bem voadora, né? E me fez parar pra pensar nos uais, nos porquês, nos bicosas. Que, acho que bicosas eu acabei de inventar um neologismo. Passa pelo seguinte, né? Quando você tem uma questão, você não está íntegro. Você não está junto. E íntegro, já falei aqui, é uma palavra muito importante. Íntegro não é simplesmente honesto. Nós temos partes e partes que se juntam e que se separam. E quando a gente não está íntegro, a gente está dividido, a gente está espalhado, a gente está sofrido. Quando a gente consegue juntar uma parte na outra parte, não é questão de vida ou morte. Será arte. E nessa arte, os Beatles trazem o seguinte. O mundo ser azul não é uma pergunta, é uma resposta, é um fato. E a constatação disso emociona eles. Talvez possa emocionar você também, porque é uma linda, linda canção. Se você não conhece os Beatles, de repente está esperando um rock, né? É uma música assim, que tem uma pegada, sei lá, meio medieval, meio clássica, totalmente doida, né? Interessante, quando eles conversaram entre eles, foram depois fazer uma entrevista, né? E alguém perguntou assim, e essa música aí? Se eu não me engano, foi o Ringo que respondeu. Quem é doidão vai entender. Quem não é doidão também vai entender. E eu digo para vocês que eu não entendo totalmente. O porquê do mundo ser, do céu ser azul. O porquê do vento está alto. O porquê disso tudo me fazer chorar. Mas, se a gente tem as perguntas certas, as respostas acabam surgindo. Talvez não para você, talvez não seja o trabalho de só uma geração. Talvez seja um trabalho coletivo, em que a gente pense como espécie, como humanidade. Como aqueles que estão como guardiões desse pequeno ponto azul que navega no universo. Então, se nós não temos as respostas, que tenhamos as perguntas. Se elas nos espalham, que sejamos íntegros para poder buscar a verdade, seja onde quer que ela esteja. É isso. Grande abraço.